Como a gente tem falado de acidentes, né? São muitos casos marcantes na nossa região. Mais um, infelizmente, trágico. Desta vez, a mulher vítima de um acidente em Major Gersino foi identificada e ela será sepultada no município de Brusque. Lourdes Aparecida da Silva Comandoli, de 48 anos, vítima de um trágico acidente em Major Gersino, terá seu último adeus na cidade onde ocorreu o acidente. Seu velório está sendo realizado na Capela Santa Luisa e se estenderá até às 14 horas desta terça-feira. Após o término do velório, o corpo de Lourdes será transladado para o município de Brusque, onde será sepultado. A família e amigos se despedirão da amada mãe e esposa em sua cidade natal. Lourdes deixou o esposo e duas filhas, que agora enfrentam um momento difícil da perda. O acidente ocorreu quando Lourdes estava ao volante de seu Ford Courier e o veículo desceu em um morro com grama úmida, perdendo o controle e rumando em direção a uma lagoa, situada na propriedade da própria vítima. Apesar dos esforços de algumas pessoas presentes no local, Lourdes foi retirada da lagoa sem vida. Tanto a guarnição de bombeiros de São João Batista, quanto o SAMU foram acionados, porém foi constatado o óbito no local.